Depois de terem sido apanhados numa escuta a tentar despachar Rui Vitória para o Everton, Luís Filipe Vieira e o empresário César Boaventura foram agora descobertos a tentar alugar a casa do ainda treinador do Benfica na plataforma Airbnb. César Boaventura nega tudo e garante que quem deu ordem de despejo a Rui Vitória foi uma pessoa ligada ao Futebol Clube do Porto, cujo nome será revelado em breve, juntamente com os nomes de quem assassinou o Sá Carneiro e de quem raptou a Maddy McCann. Em breve vamos ficar a saber tudo. Nesse dia bloqueio muitas máscaras. O Sr. Francisco J. Marques vai ter de contar tudo o que sabe. Nós sabemos que foi uma pessoa instruída por ele que mandou cartas ao Rui Vitória a dizer-lhe que tinha 15 dias para sair do apartamento porque este ia começar a ser usado para alojamento local. Mas qual é o interesse do Porto em ver-se livre de Rui Vitória? Eles sabem que o Rui Vitória é uma peça fundamental no projeto do Benfica para dominar o futebol português. Aliás, os servos desse projeto são precisamente o Rui Vitória, que vale pelo menos 15 milhões, o grande presidente Luís Filipe Vieira, que vale mais de mil milhões, eu próprio, que não tenho preço, e o Pedro Guerra, que é vendido ao quilo. Portanto, pelo que me está a dizer, o Porto quer destruir os pilares do benfiquismo, é isso? Exatamente. E de uma forma traiçoeira. Não tem jeito nenhum querer pôr um pai de família como o Rui Vitória a viver na rua com a mulher e os filhos. É para verem do que esta gente é capaz. Aliás, eu ofereço-me desde já para acolhê-los em minha casa. Pelo menos até o Rui ser vendido a um grande clube da Europa, como o Atford ou o Rei Vale Cano, por 15 milhões de euros ou 47,50 euros mais IVA. Fica então feita a oferta. Muito obrigado. Andou a circular no Facebook uma gravação de um fórum da CIC Notícias em que participa uma tal da Cristina Carrilho, que muitos garantem ser o Bruno de Carvalho a fazer-se passar por reformada de 62 anos. Vamos ouvir um bocado a gravação. Cristina Carrilho está a ver-nos em Queluz. Cristina, muito bom dia. Bem-vinda. Há quem diga que é o Bruno de Carvalho a disfarçar a voz e também há quem considere que quem ligou para a CIC Notícias foi uma das tias dos Simpsons, aquelas que estão sempre a fumar. E os nossos ouvintes o que acham? A partir deste momento podem começar a ligar, a dar a vossa opinião. E já temos em linha a ouvinte Marília Antunes, esteticista de Unhas de Gel, que nos fala do Cacém. Faça o favor de dizer. Ora, muito bons dias a todo o auditório. Eu peço desculpa por estar um bocado rouca. Foi uma constipação que eu apanhei e não há meio de me largar. Bom, sobre a questão que colocaram, é óbvio que aquela não era a voz do nosso querido Presidente Bruno de Carvalho. Ele tem mais que fazer do que andar a ligar para fóruns, seja da CIC Notícias, sejam do Portugalex. Era só o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Muito bom dia. Obrigado. Marília, vamos ainda ouvir mais uma chamada, desta vez da Teresinha, que tem oito anos e nos fala da Alfragide. Diz, Teresinha. Eu só queria dizer que adoro o Presidente Bruno de Carvalho. Gosto mais do Presidente Bruno de Carvalho que de bolachas de chocolate. E cheira-me que o Presidente Bruno de Carvalho vai mandar empugnar a CIC Notícias para não voltar a inventar calúnias destas. Agora fica lá com esta. Lá, 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 só eu sei que sou o novo Fernando Pereira. Muito bem, foi a opinião de Teresinha, de oito anos. E com ela encerramos este mini-fórum. Para a semana vamos perguntar se acha que a voz de Bruno de Carvalho é parecida com a de Leonor Pinhão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho